Olá pessoal, meu nome é Maria Angélica Binotto, sou professora do Departamento de Educação Física da Unicentro, Campus Irati, e vamos trabalhar a disciplina de metodologia da pesquisa em educação física. Essa é uma disciplina que eu já venho trabalhando ao longo do curso, nas aulas presenciais, e particularmente nessa videoaula vamos falar sobre a importância da pesquisa científica na formação profissional e falar sobre os aspectos éticos em pesquisa. A pesquisa, assim como o ensino e a extensão, fazem parte do tripé de formação profissional. Severino 2016, que é uma referência importante da metodologia da pesquisa, ele afirma que a pesquisa é uma atividade mediadora entre o ensino e a extensão. O conhecimento é algo essencial no homem e ocorre em todos os povos, independente da raça, crença, é algo inato. Então, desde muito tempo, o ser humano anseia por conhecimento. E o conhecimento, por si só, é algo dinâmico e inacabado. Hoje eu perguntaria, quais as fontes de conhecimento você tem utilizado? Onde você tem buscado esse conhecimento? Será que as relações sociais são uma fonte de conhecimento? Será que o avanço da tecnologia não nos disponibiliza esse conhecimento de uma maneira mais rápida? Então, são questões para a gente pensar em relação a onde a gente tem buscado e constituído o nosso conhecimento. Bom, mas enfim, o que é pesquisa? Existem vários autores que conceituam, que definem pesquisa. Eu utilizo alguns na minha disciplina e é baseado neles que eu trago esses conceitos de pesquisa. Pesquisa é um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. Então, entende-se que o pesquisar, ele parte de um processo sistematizado, organizado e o problema de pesquisa é o ponto-chave para que uma pesquisa se inicie. Ainda, pesquisar constitui-se uma atitude e uma prática teórica de constante busca. É uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre teorias, dados, pensamentos e ações. Então, esse é um outro conceito de Minayo 2010 em relação ao entendimento do que é pesquisar. Na educação física, tem sido feita pesquisas de diferentes abordagens, utilizando-se diferentes métodos, abordando diferentes manifestações e expressões culturais do movimento humano, na perspectiva da educação, da cultura, do lazer, dentre outros. Os conhecimentos provenientes da pesquisa servem para alicerçar as práticas vinculadas ao ensino e à extensão. E, de uma maneira geral, elas se complementam. É aquilo que eu comentei no início. Ensino, pesquisa e extensão são tripés da formação profissional em qualquer área do conhecimento. Na educação física, não é diferente. Agora, vamos falar especificamente sobre ética em pesquisa. É algo muito sério, que devemos conhecer desde a formação, desde a base, desde o primeiro projeto de pesquisa que formos estruturar. Então, o grande documento que norteia as diretrizes e normas reguladoras de pesquisas envolvendo seres humanos é a resolução número 466, de 12 de dezembro de 2012. O que essa resolução estabelece? Ele é um documento que todos devemos ler e nos apropriar do que essa resolução propõe. Na verdade, ela avisa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. Enfatiza que os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverão atender a essa resolução. Então, a resolução tem os subcapítulos e cada subcapítulo ela aborda uma temática em específico. Destaco aqui para a importância da leitura da resolução como um todo, mas dos aspectos principais que envolvem termo de consentimento livre esclarecido, a preservação do anonimato das informações dos participantes. Então, destaco alguns aspectos, mas reforço a importância da leitura do documento como um todo. Falaremos nesse momento sobre ética em pesquisa científica. A ausência da ética na pesquisa científica traz para a comunidade acadêmica os casos de plágio. plágio nada mais é do que você se apropriar da ideia de alguém sem citar a fonte. O plágio acadêmico é aquele praticado no âmbito da universidade, do ensino, da pesquisa, que consiste, então, na apropriação indevida de produção técnica ou científica do conhecimento. Então, é você se apropriar da ideia de alguém e não referenciar o autor dessa ideia. E o plágio, de acordo com a legislação brasileira, ele se configura como uma fraude relacionada aos direitos morais e patrimoniais do autor. Então, é importante estarmos atentos e, toda vez que usarmos a ideia de outro, referenciar a fonte, ou seja, quem que é o autor dessa ideia. Para minimizar ou evitar os casos de plágio na universidade, tem-se adotado normas e técnicas específicas, como, por exemplo, as normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que é a ABNT. Existem outros exemplos, porém, essa é bastante utilizada. Então, por meio da utilização dessas técnicas, o autor do projeto de pesquisa, obrigatoriamente, tem que citar a fonte, citar o autor, citar de onde ele tirou aquela informação. De uma maneira direta, que chamamos de citação direta, de uma maneira indireta, que é a citação indireta, ou a citação da citação, que utilizamos o apude como uma expressão representativa desse tipo de citação. Então, a utilização das normas da ABNT, elas fazem com que minimize esses casos de plágio acadêmico, ou seja, vinculado às universidades. Espero que vocês tenham compreendido os conteúdos abordados na videoaula. Me coloco à disposição e aguardo todos na próxima videoaula, que falaremos sobre as diferentes fases da estruturação de um projeto de pesquisa. Obrigada. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus